Celebrado nesta quarta-feira, 5 de agosto, em homenagem ao aniversário do sanitarista Oswaldo Cruz, o Dia Nacional da Saúde ocorre este ano em meio à mais grave pandemia do século. Assim, conscientizar a população sobre a importância de manter cuidados com o corpo e a mente mostra-se ainda mais importante. Tem-se observado durante a pandemia, talvez por causa dos constantes pedidos para que as pessoas permaneçam em casa, muitas deixaram de lado seus tratamentos de saúde nos últimos meses. E este comportamento acende um alerta, e é importante esclarecer quando é o momento certo de procurar atendimento médico, quando outras partes do corpo dão sinais de que não estão funcionando bem. A queda de mais da metade do número de atendimentos em hospitais especializados em vários estados chama a atenção para o risco de uma terceira onda da pandemia, gerada pelo agravamento de doenças não diagnosticadas ou que tiveram o tratamento interrompido durante a quarentena. O primeiro passo para evitar dores e complicações desnecessárias é entender os sinais. Dores no mesmo local por mais de três dias, falta de ar, dificuldade na fala, formigamento, sangue na urina, febre e vômitos são algumas características que não podem ser negligenciadas. Em alguns casos, o adiamento do atendimento médico pode ter consequências irreversíveis, como no caso de um AVC, por exemplo. Confira alguns sintomas importantes que não devem ser ignorados. Perda de força, fraqueza ou formigamento de um lado do corpo podem ser sinais de um AVC. Falta de ar e dor no peito, o que irradia para os braços e o queixo, exigem um atendimento imediato e podem ser sinais de um problema cardíaco. Dor no lado direito da região abdominal pode ser um caso cirúrgico. Forte dor na região lombar e aumento na frequência urinária, associados à febre, podem ser sinais de um cálculo urinário. E dor que dura mais de três dias e não melhora deve ser atendida por um especialista. Além disso, profissionais da saúde destacam a importância de seguir um estilo de vida saudável, que muitas vezes acarreta mais benefícios à saúde do que as chamadas medidas farmacológicas. Mesmo na quarentena, uma alimentação balanceada, atividade física e sono regular devem ser praticados. Durante a pandemia, as pessoas tendem a piorar seus hábitos, comendo mal, passando mais tempo em frente às telas, ficando mais sedentárias, consumindo mais álcool, se sentindo mais estressadas e dormindo pior. Atividades físicas ao ar livre, onde seja possível manter o distanciamento social, é uma boa opção, além de contribuir com a reposição da vitamina D. A telemedicina também pode ajudar em muitas situações que está sendo realizada, inclusive pelo SUS. Neste Dia Nacional da Saúde, fique atento e se cuide.